Fala, minhas amigas beneficiárias do Bolsa Família e você, minha amiga, mãe-chefe de família. Tudo bem com vocês? Espero que todas vocês estejam bem e que o nosso precioso Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Aqui quem está falando é Dr. Jefferson, do canal do Jefinho. Sejam todas muito bem-vindas aqui ao canal e vamos para mais um vídeo muito importante. Então, algumas mães-chefe de família têm me feito a seguinte pergunta. Dr. Jefferson, que história é essa de um auxílio permanente para nós mães-chefe de família no valor de R$ 1.200? Vou explicar isso e muito mais para todas vocês. E outra coisa para você, beneficiária do Bolsa Família. É, de fato, teremos sim um pequeno aumento no Bolsa Família. E eu vou trazer várias informações para todas vocês. Então, é bem simples. Basta assistir este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde tempo, não. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe este vídeo aí com todas as suas amigas, com as suas vizinhas, com todo mundo. Outra coisa, deixa o like para fortalecer o canal. E se desejarem ali me seguir no Instagram, é esse que está aparecendo aí na tela. E vamos para o vídeo, valeu! Se minhas amigas beneficiárias do Bolsa Família e minhas amigas mães-chefe de família fiquem coladas neste vídeo para que vocês compreendam da melhor maneira possível. Eu trago para todas vocês duas notícias importantíssimas a respeito do Bolsa Família e a respeito de um auxílio permanente no valor de R$ 1.200. Pois bem, vamos aqui direto para o vídeo e assistam até o final. Vamos lá! A princípio, vamos falar desse pequeno aumento no Bolsa Família. No dia de ontem, o presidente Bolsonaro, juntamente com o ministro Onyx Lorizoni e o ministro Paulo Guedes, fizeram uma reunião para tratar desse aumento do Bolsa Família. Vocês sabem muito bem que o ministro Onyx Lorizoni, lá na cidade do Recife, ele havia prometido, sim, que o Bolsa Família teria um aumento. Houve ali especulações que o valor seria de R$ 200, ou seja, se você ganha R$ 41, iria passar a ganhar R$ 200. Se você ganha R$ 91, passaria a ganhar R$ 200 também. Seria ali um teto de pagamento. Porém, nenhum valor específico foi dito oficialmente. Então, se você estiver vendo alguma matéria dizendo que o valor do Bolsa Família vai ser X, que o valor do Bolsa Família vai ser Y, Não, isso não procede. Até porque não tem nada oficial em relação aos valores que serão pagos neste ano de 2021. E também o ministro Onyx Lorizoni, lá no Recife, havia informado que o presidente Bolsonaro iria ali editar uma medida provisória. Jefferson, o que é uma medida provisória? É uma ferramenta que o presidente tem, não é? E ele pode fazer com que a ideia dele se torne lei ali de imediato. Isso se chama medida provisória. Entenderam até aí? Então, assim que o presidente é dita a medida provisória e é publicada no diário oficial, ela já começa a valer. E tem ali um prazo de 120 dias para a data de validade dela, vamos dizer assim. Ela vai lá para a Câmara dos Deputados. Se os deputados aprovarem, vai para o Senado e segue todo esse procedimento. Mas assim que o presidente assina e é publicado no diário oficial, essa ideia dele já tem força de lei e começa a valer. Então, segundo o ministro Onyx Lorizoni, o presidente Bolsonaro irá emitir ali, irá editar uma medida provisória com esse novo valor do Bolsa Família, que ainda não tem valor certo, tá? Não tem o valor definido. Mas, segundo o presidente, em algumas matérias, seria ali um pequeno aumento. Vamos torcer para que esse aumento seja ali, de fato, um aumento relevante. Até porque esse valor que está hoje não dá para nada. Tem gente que ganha R$41. Não dá nem para comprar um bujão de gás, infelizmente. Então, esperamos que o presidente ali possa se comover, juntamente com o ministro Onyx Lorizoni e o ministro Paulo Guedes, para que possam aumentar esse valor ali, seja um valor bom para todo mundo. Beleza? Então, ninguém sabe ainda quando ele irá editar essa medida provisória. Eu acredito que ele irá publicar essa medida provisória no finalzinho do mês de janeiro e início do mês de fevereiro. Mas, a princípio, vocês irão receber neste mês de janeiro o valor normal do Bolsa Família. Entendido até aí? Beleza? Tranquilíssimo? Agora, vamos para essa notícia de extrema importância. Algumas mães-chefe de família têm me feito a seguinte pergunta lá no meu Instagram. Eu contei, foram mais de 150 mensagens perguntando o seguinte. Doutor Jefferson, que história é essa de auxílio permanente no valor de R$1.200 para as mães-chefe de família? E eu vou explicar aqui para todas vocês. Pois bem, esse projeto de lei, que daria ali direito a você, mãe-chefe de família, receber um auxílio permanente no valor de R$1.200,00, foi a criação do deputado federal Assis de Carvalho, ou Assis Carvalho, como queiram chamar. Pois bem, o número desse projeto de lei é o número 2099-2020. Esse projeto encontra-se lá na Câmara dos Deputados para ser analisado neste ano de 2021, a partir dali do mês de fevereiro, do dia 1º do mês de fevereiro. Então, existe sim uma grande possibilidade desse auxílio permanente se tornar real. É, minhas amigas. Então, você pode ter direito a receber esse auxílio permanente no valor de R$1.200,00. Agora, Jefferson, quem teria direito a receber esse auxílio permanente? Como iria funcionar? Será que, de fato, há uma grande possibilidade dele ser aprovado? Sim, minhas amigas. Há uma grande possibilidade dele ser aprovado neste ano de 2021. Mas, como vocês sabem, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal está em recesso. Volta agora às suas atividades no dia 1º de fevereiro. E o deputado federal Assis Carvalho, ele já está juntando forças para que esse projeto de lei seja aprovado o mais rápido possível. Então, minhas amigas, quem terá direito a esse auxílio de R$1.200,00? Primeiramente, você precisa ser maior de idade. Ah, Jefferson, eu tenho 16 anos, mas tenho filho. Eu posso ali ganhar esse benefício? Eu sou mãe, chefe de família. Não. Você teria que ser maior de idade. Entendido até aí? Agora, outro ponto. Ser provedora do lar. Ou seja, não depender da figura ali do marido ou de outra figura ali, de um homem, de um avô, de uma avó. Não. Você teria que ser a provedora do lar. Ou seja, você tem que ser mãe e pai no mesmo momento. Você tem que correr atrás do sustento da família. Então, você fazendo isso, você é a responsável e provedora do seu lar. Você também teria direito a esse benefício de R$1.200,00. Outro ponto aqui, ter, no mínimo, um filho menor que 18 anos. Ah, Jefferson, eu tenho 5 filhos menores de 18 anos. Eu vou ganhar 5 parcelas no valor de R$1.200,00? Não. Aí você está querendo demais, não é? Não é bem assim, não. Só irá ganhar uma cota no valor de R$1.200,00. Você pode ter um milhão de filhos. Só vai ganhar uma cota no valor de R$1.200,00. Então, não invente aí de sair fazendo vários e vários filhos para tentar ganhar R$1.200,00 de cada um filho. Que você vai quebrar a cara. Não é assim que funciona. Tá bom? Não vá fazendo isso, não, porque você não terá direito. Independente da quantidade de filhos que tiver, é só o valor de R$1.200,00. Beleza? Então, outro ponto, não receber benefício previdenciário. Ah, Jefferson, eu recebo ali a aposentadoria. Eu teria direito? Não, não terá direito. Ah, Jefferson, eu recebo o BPC, mas está no nome do meu filho. Aí é diferente. Não está no seu nome. Se não está no seu nome, você tem direito de receber ali esse auxílio permanente no valor de R$1.200,00. Agora, o que acontece muito? Às vezes, a pessoa tem um filho, uma filha que recebe BPC, e essa filha tem 16 anos e tem outro filho ali. Essa menina tem um filho. Essa criança, essa jovem, tem um filho. Essa jovem teria direito a receber? Não. Por quê? Porque ela tem menos de 18 anos. E outra coisa, ela já recebe o BPC. Então, ela não teria direito, de maneira nenhuma, de receber esse valor de R$1.200,00. Outro ponto aqui importante, ser inscrita no Cade Único. Vale salientar isso. Você tem que ser inscrita no Cade Único para ter direito a esse benefício de R$1.200,00. Jefferson, eu recebo o Bolsa Família. Sou mãe-chefe de família. Eu tenho direito também a receber esse auxílio permanente de R$1.200,00? Sim, você terá direito tranquilamente de receber esse auxílio permanente no valor de R$1.200,00. Beleza? Agora, minhas amigas, vale salientar o seguinte. Esse projeto de lei, que ali vai beneficiar milhares de mães-chefe de família com o auxílio permanente no valor de R$1.200,00, ele ainda não foi aprovado. Ele encontra-se lá na Câmara dos Deputados para votação e vai ser ali apreciado neste ano de 2021 a princípio neste mês de fevereiro. Por isso que eu já digo a vocês, fiquem sempre coladas aqui no canal do Jefinho. Não é inscrita ainda, não? Já se inscreve para que você sempre fique informada de tudo. Beleza? Então, se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve ainda se você não é inscrita e também ativa o sininho de notificações, porque assim que eu lançar o vídeo, o YouTube vai me notificar. Um forte abraço, fiquem todas com Deus. Valeu, falou e fui!